Se você e o Lex Live tiver a capacidade de bancar um rolé de carro pra São Paulo, eu lembro vocês pra fazer um podcast. Lembro vocês pro Jovem Pan, lembro vocês pro Flow Podcast, lembro vocês pro Podpá. E é Flow? Não. Eu consigo. Mas tem que ir pra São Paulo. Tem que olhar de ficar uma semana em São Paulo fazendo esses podcasts. É trabalho, mano. Eu tô trabalhando. Se for o caso, se for pra trabalho, eu vou. Não vou pra ficar lá dando um rolézinho, né? Não, fazer podcast. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho de sermês. Mas ele não pode ficar lá dando um rolé de carro. É, eu só tô te falando, cara. Se for uma coisa bem organizada... É por isso que eu ficava puto com o time na porra, no mal das pernas. Porque tudo lá, mano. Que saco, mano. A pior merda, vamos lá. Quer dizer que eu tô falando mesmo? A pior merda é de fazer uma sociedade, fazer um projeto com um cara que tudo dele eu não posso porque minha mulher não deixa. Não, não é minha mulher não deixa isso, não. É o caso não pensa, porra. Se o projeto bombar e eu ganhar dinheiro com isso, vai ser bom pra minha mulher. O problema é que, blusão, não tem família. Minha mulher não pode ficar lá dando uma semana em casa sozinha. Vitória, fala aí. Não. O Luiz Gustavo tá...